Chegou o senhor Start, foi dar a partida para esse quarto páreo, agrupados os competidores, muita briga pela primeira colocação, pela baliza 3, lei de príncipe P.K., pela baliza número 2 nós temos Bonanza Fly, muita briga pela primeira colocação, lá por dentro nós temos Bonanza Fly, lei de príncipe P.K., lei de príncipe P.K. defendeu-se na primeira e na colocação, lei de príncipe P.K., a representante do Plínio Roseli, que veio firme para a vitória, pequena diferença, mas a vitória que já largou e tirou pequena diferença.